Estamos gravando e estamos querendo passar, querendo passar, querendo passar, menininho. Já fui! 18 mil inscritos, cachorro! Daquele jeito! Sempre, sempre, sempre! Hã? Porsche? Uma older than I'm Porsche! Hey, girls like Porsche! Não? É Dodge, né? 18 mil inscritos no bagulho, certo cachorro! Imaginote ET, trânsito intenso, horário de pico! Daquele jeito, daquele jeito! Hã? Vamos aí! Hã? 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 Estamos trabalhando pra variar, né? Hã? Hã? É pra isso que foi feito o canal Motocavlog Cachorro! Pra mostrar a rotina de trabalho desse motoboy que vos fala! É! Sou muito grato às pessoas que se inscreveram e ficaram aí assistindo com nós! Certo, mano? É! Tem motivos pra se comemorar! Muita gente não gosta, né? Esconde o número de inscritos e tal! Eu não faço isso, não! O bagulho é louco! É! Vamos mudar de corredor, Pat! Ali na frente ali tem a saída! É! É, não repitam isso nos corredores! Opa! Nissan Altima! Uma barcona, hein? Mas pra comprar esse daí, sei lá, velho! Tem tanto carro mais louco! Ah, sim, né? Se eu tivesse dinheiro pra comprar um, né? Não criticando o carro do cara, nem nada! Mas se eu tivesse dinheiro pra comprar um sedã desse porte aí, né? A gente ia andar de azira, filho! Passar de CC? Sei lá, né, velho! Acho que o Passar de CC é mais caro, hein? Mas é nave! Quem sabe um dia a gente não chega, né? É! Outra coisa que eu não faço, né? É invejar quem tem! Tipo, olhar pro cara assim, o cara tem um Passar de CC, eu olhar pra ele e falar É, boy, cuzão, do caralho! É nada, mano! Eu quero ser assim! Eu quero chegar no... Eu quero chegar nesse nível aí! Certo? Parabéns pra você que tem um Passar de CC, né? Se você não for um político filho da puta! É! Um massacrador de trabalhadores, né? Se você ganhou, tipo, do seu suor, tá ligado? É, eu acho louvável! Bato palma pra você, meu irmão! Será que a gente consegue otimizar esse negócio? Vamos otimizar esse negócio! Sai daí, caminhão! Você é muito... Você não deixa corredor de um lado, ela passa do outro! É igual esse ônibus aqui, ó! Essa é a décima quarta tentativa de gravar um vídeo... Olha! De gravar esse vídeo, cara! Não rolou uns trampinhos legais? Agora há pouco eu tentei gravar... Ah, vi! Deu merda aí na frente, hein? Tá zoado o negócio, hein? Acho que é o carro que quebrou! É, deve estar quebrado... Muita, acidente com moto, mano! Tomara que o cara esteja legal! Ah, pelo jeito tá, né? É ambulância, virgem, então... Sei, né? O cara da Lander acelerou na reta... Porque na reta ele me humilha! No corredor nós apavoramos ele! Vou tomar pau na CG! Olha lá! Tomando pau da Fã! E a Fã com roda da Sport! Será mesmo? Ah, mano! Você não me ultrapassou pra ficar enrolando na minha frente, né? Faz favor! É nóis, cachorro! Não sei que ele vinha pro rachinha, não vai ter rachinha 18K! Desse jeito que é, cachorro! E aí? Mete as cara e vai embora, doidão! Você vai cair até semana que vem! Mas é desse jeito, cachorro! Desse jeito, cachorro! Vamos acessar a Avenida Salim, fará maluco! Curvinha! Tem mais, tem mais, tem mais! Assim que é, assim que é! Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá! Obrigado, 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 muito obrigado! Boa noite pra quem chegou! Boa noite pra quem tá chegando! Um salve pro João e pra Tainá! Cês tão sumidos dos comentários! Vai, 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 vai logo! Vai, vacilão! F800, GES! Fazer 250! Fazer 250 com a mina no piloto! Ah, cê vai pra cima de mim! Cê vai! Espera a gente passar, arrombado! Nossa, que motoboy! Arrogante! Brabão! É nada! Só pra tirar um barato só! Mas foi mal, podia ter deixado o cara passar, né? É verdade! Desculpa aí, foi mal! Ah, não, nós erra, né? Assim, a preferencial é minha! Tô vindo na minha mão, mas... Que eu poderia ter deixado o cara aí, trocado de fácil, sei lá! Feito um rolo com ele, aí não podia ter feito! É, muitas vezes o ego sobe pra cabeça e a gente não... É, tipo, não vai passar! Não é assim que a banda toca! Mas é assim que a gente é, cachorro! A gente procura se analisar, né, mano? É! Ver como é que é, né, mano? Manter as origens, né, não? É, acho que é uma boa também! Passar os roda-presa, continuar sempre! Desculpa aí, roda-presa! Foi mal! Aqui, aqui, aqui! Isso aí, garoto! É nóis! É nóis! Sai daí, Land Rover! Land Rover! Over! Over! Over and over! É! Desse jeito que é! Um salve pro Bruno lá de Cambuí! Pro Eliab Rodrigues, pro Daniel e pro Denilson! É isso mesmo! Essa turma pronta aí, hein? Cuidado, hein? Os policiais falam que vai quebrar suas pernas, hein, Eliab? Fica ligeiro, hein? Os maninho que tá com nós desde o começo aí, né, mano? Nós não tinha nem inscrito, mano! Ficava feliz, hein, mano? Ficava feliz demais, velho! De ganhar um inscrito! De ver o primeiro comentário! Se eu não me engano, acho que o primeiro comentário que teve em vídeo, assim, foi o Eliab! Né? Eliab do Grau! Me perdoe se eu estiver falhando com a memória aqui, mas eu acho que foi ele! Né? Desse jeito que é, cachorreira! Depois vieram mais e mais pessoas, né? Mas eu acho importante, cara! De vez em quando, quando eu sinto saudade, tá ligado? Eu vou lá, né? Eu assisto vídeo antigo, meu! Né? Eu assisto homenagens, né? Como o do João e da Tainá fizeram pra mim, foi a primeira homenagem que eu recebi, né? Carlos Cal também já fez homenagem pra nós! Teve um outro brother que fez homenagem pra nós também, mas eu não tô lembrando o nome agora, me perdoa aí, por favor! Carlos Cal, salve pra você, meu querido! É, né, mano? Da hora, mano! Da hora mesmo! Nossa, eu tô falando aqui, mano! Mas, tipo, as maçãs do rosto tá doendo por causa da sinusite, tá ligado, mano? Eu tô com todas as ites atacadas! Sinusite, renite, garganta! Não, cara, essas mudanças de tempo, o bagulho tá louco, cuzão! Sério, não! Só por Deus, irmão! Hã? Só as PMs, zona monstra! Hã? Tirando racha com a Twister! Hã? 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 Desse jeito que é, cachorro! Vamo aí? Vamo aí? Abriu o farol! Abriu o farol! Gostaram da frase? Foi eu que inventei! Vai passar mesmo? Quero ver no corredor, se você não vai ramelar! Vou querer entrar a minha frente no corredor, vou empurrar vocês! Desse jeito, assim, ó! Não aguenta, sai da frente, fio! É assim que a gente faz! Não aguenta, bebe leite! Avenida Salim, fará, maluco, fio! Vazia, vazia! Agora você pode passar! Agora você fica à vontade pra você passar! Pode passar, fio! Fica lá, vai lá, fica à vontade! É assim que é! Tu nós é desse jeito! Chega lá no corredor e não te empurra de novo! Olha lá, nem passou mais! Hã? Vai querer entrar na minha frente no corredor de novo! Faz favor, né? Menos, né? Freia! Ai, caralho! É nóis! Salim dos falhados malupes! É, a gente já tem alguns videozinhos fazendo esse mesmo caminho! Eu não gosto de fazer video repetindo o caminho, velho! Eu já falei isso pra vocês algumas vezes, mas hoje nós não tivemos alternativa! Se eu não fizesse isso, a gente ia ficar sem video hoje! Porque aí é só sair o trampo lixo, velho! Só sair o badarosca hoje, mano! Só roça! Só trampo com espera! Só melação de video, velho! Melou tudo meus videos! Tem uns 20 videos gravados aqui! O final de todos é assim! Ah, não tá bom! Desisto! Vamos gravar outro! Mas se eu postar todos eles, vocês vão ver que nenhum é igual ao outro! Não fica igual! Mesmo que for falando a mesma coisa! Não fica igual! As palavras já mudam! As situações diferenciadas me fazem esquecer o que eu tava falando! Porque de repente se alguma coisa que me distrai... Desculpa aí, tio! Mas de vez em quando a gente tem que tacar na frente! Só que eu taquei na frente e acelerei, né? Eu não sei se esse bagulho tira foto, velho! Eu prefiro... É melhor passar na bola de meia, tá ligado? É melhor, né? 52 por hora... 52 aqui no GPS não dá nada! Porque ali sem radar ele nem marca no GPS aqui ainda! Porque eu acho que ele nem tá acionado ainda e faz uns dias já que eu não faço atualização! Tem que dar uma atualizadinha nos radares do GPS aí! E aí, você vai jogar na frente mesmo? Deixa eu entrar aqui, tio! Obrigado, hein? Valeu! Opa! Beleza! Assim que é, né? Faz uns dias que eu não trombo, mano, o Johnny... Mano, o Johnny não, mano! Mano, o Johnny é do Espírito Santo! Mas salve pro Mano Johnny também, mano! Certo? Pro Johnny Motoboy! O Johnny Motoboy é aqui de São Paulo! Tem uma CB300 e... E uma GoPro Hero 2! É, faz uns videozinhos também! Da hora, mano! É uns canal que eu já conhe... Que era de motoboy que eu já conhecia antes de começar a filmar! Foram a minha inspiração! Tipo, tem uns mot... Tipo, se liga, mano! Tem uns motoboy que filma, velho! Por que que eu não posto também? Mano! Tinha um gaúcho louco lá com a Bis! E os videos dele fazendo o maior sucesso lá, não sei o que! E todo mundo falando que tem que ter motona! Pro cara... Né? Pro canal fazer sucesso tem que ter a nave! Tem que ter a nave! Aí eu ia lá assistir os videos do maluco de Bis, né, velho? Fala aí, malucão! Não é não? Eletro virgem! Os videos da hora! Aí eu assisti os videos de Phaser... De Phaser 600, desse mesmo maluco aí! Não achava tão bom assim! Os Ibis eram mais engraçados! A Bis... Só o cacareco! Só... Moída! É ronda, né, velho? 40 mil só o pó! 40 mil quilômetros só! Mas da hora! Fazendo sucesso! Isso mesmo! Curti! Curti bastante! Tá vendo? Comecei fã do cara! Hoje em dia o cara assiste meus videos, velho! Né? Eu sou muito foda, velho! Eu sou zica demais, velho! Ai, caralho! Ai, caralho, velho! Aqui os justinhos não estão assistindo meus videos! E aí, mano? Você veio o papo ou o quê, mano? Só pra entrar na minha frente, ficar enrolando, embaçando? Sai fora! Que esse papo de história, de amor, é coisa de revista! Olha lá, lá vai ele! E lá vai ele! O cara só quer entrar na rua, mano! Só isso, velho! O videozinho tá ficando muito longo, eu acho, né? Mas vamos ali! Nós estamos chegando já! Uou! Vamos atropelar o bicicleta! Vamos atropelar a bike não, né? Uou! Caravan! Sportage! Olha! Chega fritão os pneus, hein? Aí sim, hein? Xingar! Querendo empurrar o ciclista, o maluco do caminhão! Vai vendo! Já tá errado de tá na faixa do busão, ainda quer... Aloperar os outros, tio! É! Que nem eu tô aqui na faixa do busão, né? Eu tenho que ficar pianinho, filho! Eu tenho que ficar na bola de meia! Eu tô errado! Não é? Eu tô aqui na faixa do busão, né? Tamo no proibidão! Próxima saída as derechas! O maluco do busão BR, maior bração! Querendo acelerar, mas não sabe! Não sabe! Não sabe! Não sabe! E aqui nós vamos chegar e finalizar a nossa treta! Vamos ver se é isso mesmo! Vai que eu fiz merda na OS! Vamos olhar aí se é isso! Certo! É só retirar o que os caras fizeram com a minha OS aqui! Se liga! Pra me zoar! Pra me aloprar! Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês! Cadê? Só pra finalizar o vídeo! Veículo! Motinha 150! Placa LB 171! É, velho! Tá bom, né? Minha motinha é 150! Minha motinha é 150! Mas nós estamos fazendo 18 mil inscritos, tá? Temos... Faz o seu e não critica o meu, caralho! Essa zoeirazinha, essa zoeirazinha aqui, né? Zoeira de cu! Tiraram o interfone! E agora? Moacir! Tudo bem? Tá na mão! Só receber? Receber e... Você quer que eu leve lá pra você? Não, pode deixar aí! Então tá bom! Assinar a OS! E receber todas essas notas aqui! E a minha tem duas OS aqui, tá? Uma sua e uma minha! Não, tem duas OS! Dois serviços meus! Tá! Que foi feito! Uhum! Tá! Certo! Aí você fica com uma via de cada! Tá! Tá, eu aguardo! Tá! Quantos minutinhos de vídeo? 20 minutinhos de vídeo! Então acho que tá bom, né? Muito obrigado aí! Até o próximo vídeo! Tamo junto! Tchau!